Bom dia a todos quem nos acompanha pela TV Câmaras e os canais oficiais pelas redes sociais. Quero cumprimentar a Fátima e o Faria da Associação de Servidores Municipais da Cidade de Franca. Uma honra recebê-los aqui. Primeiro quero agradecer o vereador Gilson Pelisario, vereador Della Mota, pela companhia em nossa viagem a São José do Rio Preto, no qual nós tivemos um grande aprendizado e como foi visto em inúmeras fotos que nós estávamos, a gente sem o uso da máscara dava a segurança e o conforto da inexistência do mau cheiro. Nós nem, não parecia que nós estávamos em um local que era recolhido todo o lixo da cidade de São José do Rio Preto. Muito obrigado ao Renan e ao João que foram tão prestativo conosco. Eu tenho acompanhado muito a questão da saúde de Franca, no qual eu visitei as obras que estão sendo feitas na nova unidade básica de saúde do Jardim Paraty, do São Domingos e do Sítio Petrópolis, no qual as obras estão avançadas. Também estive na Secretaria de Planejamento pedir informações para ver o projeto do novo NGA. A parte de desenvolvimento está ficando muito bacana, está ficando bonito. Eu acho que a nossa cidade vai ter um salto de qualidade no atendimento à população de Franca. Então, a Câmara teve um papel muito importante no que diz a questão da saúde. E como nós temos trabalhado muito na questão da SEAR, como disse o vereador Ronaldo Carvalho, juntamente o Gilson, a Lurdinha e o Daniel e o Zezinho Cabelereiro, nós não vamos parar e vamos continuar cobrando sim do governo do estado de São Paulo, da prefeitura e de todas as entidades que é responsável por cuidar da nossa saúde. Quero fazer um pedido aqui, reforçar uma coisa que tem chamado a atenção. Em 2015, a Santa Casa detectou que faltava leitos. No ano que ela detectou, no ano seguinte, Ronaldo, tiraram 10 leitos. Tipo, tinha 260, 2016 foi para 250, então há uma queda. Nós temos hoje 24 vagas disponíveis para UTI infantil. Eu fui, nos últimos 10 dias, inúmeras vezes no pronto-socorro infantil. Lá tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Fiz um requerimento cobrando o executivo que faça essas melhorias. Tive informações que o diretor da DRS-8 está em São Paulo, alinhando a instalação do prometido 10 leitos, que era de forma imediato, quando eu penso imediato, é para ontem. Então, mas acredito, também houve uma diminuição do número de pessoas aguardando vaga, mas ainda continua inaceitável. Então, já falei com o Dr. Ricardo Bessa, em nome da CEAR, representando todos os colegas, que faça também, de forma imediata, a contratação de mais leitos infantis. No mínimo, 10 leitos para o infantil. O que está acontecendo? Com a mudança de tempo, a gente vê lá, na porta do pronto-socorro infantil, o número grande de pessoas. Então, aumentou muito. Conversando com os profissionais, eles disseram que aumentou muito. Então, essa mudança do tempo, uma hora está muito quente, uma hora tem chuva, então tem aumentado o número de procuras pelas pronto-socorro. Uma parte, Tide. Pois não, Ronaldo? É, bem colocado aí o que você está dizendo, porque a gente sabe que agora entra o período do frio, e quem foi pai e mãe sabe que nessa época as crianças sofrem bastante com essa mudança de temperatura. Então, isso tende a uma maior procura no pronto-socorro infantil. Então, isso é planejamento, né, vereador, né, Marcelo? É planejar. Sabe que vem um período aí onde as demandas das crianças vão aumentar, aumenta-se o leito. A oferta de leito lá para a criança. Isso é um trabalho que a SEAR tem feito. Parabéns por ter levado o assunto lá para o doutor Ricardo Bessa. E é isso, a gente não pode esmolecer, não pode parar, não. Senão, a gente sabe que a coisa trava de novo. E dentro dessa linha de raciocínio, de cuidar das nossas crianças, fica aqui um pedido, que vamos encaminhar um pedido ao prefeito, que faça um planejamento da possibilidade de estender o serviço atendimento às crianças para o Jardim Aeroporto e para a região do Brasilândia. Porque a gente vê a dificuldade que essas famílias têm em se locomover até o pronto-socorro infantil. E outra coisa também que eu presenciei, as cidades da região, de forma covarde, têm mandado para o município de Franca as crianças sem documento, sem identificação. Merece, deixando bem claro, merece ser tratada independente da cidade onde mora. Tem que ser cuidado. Mas não pode mandar para cá sem documento. Por quê? É uma forma de estar falando, pô, não, vamos mandar para a Franca, que lá eles vão cuidar e cuida bem, mas a gente omite a cidade de origem. Então, os municípios da cidade têm que fazer a parte delas, porque o primeiro atendimento tem que ser feito na sua cidade. Como também o primeiro atendimento tem que ser feito nas unidades de saúde de Franca. Porque não pode ficar de forma desorganizada esse atendimento. Então, se o pessoal fizer um serviço de fiscalização lá, vai ver que esse pessoal está sendo negligente. Não tem problema de atender. Mas traz o documento. Dá as informações corretas, porque ajuda o município a ter um mapeamento real de quantas pessoas que reside na cidade e quantas está vindo de cidades vizinhas. Deixando claro, mais uma vez, toda criança, todo ser humano tem que ser atendido independente de onde ele mora. O SUS, no Brasil, ele é universal. Todo mundo tem direito à saúde, independente da sua cidade de origem. Mas, os municípios vizinhos também têm que ajudar e fazer a parte deles. Vamos esperar aqui, nos próximos dias, como eu disse, esse negócio de bater palma, ficar batendo palma, elogiando, eu não tenho político de estimação nenhum. gosto de algumas pessoas, mas eu não tenho político de estimação. Então, quando fala, tem que continuar na briga. Eu faço um desafio para a equipe de qualquer um me acompanhar e seguir meu ritmo de visitar as unidades manhã, tarde, noite, madrugada, aí eles vão ver. E eu gostaria também que eles disponibilizassem um telefone onde a população pudesse ligar para eles também, porque a zona de conforto deles é boa, porque ganha bem e não dá o respaldo que a população merece. Então, como eu disse, o Ronaldo foi muito feliz na sua colocação na última sessão. A SEAR não vai desanimar, ela não vai ser negligente, ela vai cobrar a quem é de direito, independente de partido, nós vamos cobrar governo do Estado, governo municipal e governo federal. Tchau.